Boa noite, pessoal. Aqui quem fala é a Karen Rodrigues. E Wagner Dorim. Pessoal, a gente hoje vai fazer a ativação para abertura de caminhos para vocês já estarem preparados para 2020. Lembrando que a gente está fazendo uma jornada de prosperidade muito bacana na qual a gente está ativando a prosperidade de vocês, está fazendo vocês repensarem a vida de vocês em relação à questão financeira, de como vocês reagem com a energia do dinheiro, as crenças limitantes. Cada dia a gente está falando um tema. Então, esse mês a gente vai fazer as ativações sempre direcionado para a prosperidade. Então, hoje a gente resolveu fazer a abertura de caminhos, mas com uma pegada um pouco diferente, uma pegada mais adorinha, né? Com orações para que a gente possa entender que quando a gente faz orações, clamores, junto com a mesa multidimensional turiana, a gente consegue receber a tal das graças. A gente vai hoje pedir para o arcanjo Gabriel, acho que é o Gabriel, deixa eu ver, ele mesmo, o Gabriel e o Santo Expedito. São orações populares que as pessoas quando estão ali, ó, no ferrenho, vai lá e pede, né? Para Ogum, para quem é da Umbanda. Ogum é só da Umbanda, né, Dani? Ou não? Ogum está em todo lugar. São Jorge. Ele é o São Jorge, Ogum? Ele é São Jorge também. Mas é porque tem a oração de São Jorge que é diferente do Ogum. Mas tudo bem, eu separei do Ogum para vocês. Então, hoje o nosso trabalho vai ser todo em oração, decretando aqui para vocês, para que a gente abra os caminhos. E lógico, se a gente faz as coisas sempre em oração, uma casa que tem oração, um ambiente que tem oração, muito difícil ficar impregnado larvas astrais, ectoplasma, forma pensamento. Isso independe de religião. Estamos falando de oração, clamor a Deus, clamor a algo superior, ao divino, né? Cada um com a sua religiosidade. Então, casas que tem muita oração, muito difícil a gente ficar com essas larvas astrais, ectoplasma, forma pensamento negativo, miasmas, impressões negativas, né? E um detalhe para vocês, quando vocês querem limpar realmente a energia astral da casa, quando você for fazer faxina ou contratar alguém para limpar a casa de vocês, coloquem orações, tocando oração, né? Vocês vão ver a diferença que fica a energia da casa. Então, eu vou começar aqui a ativação da mesa. Vamos lá? Ativando o cubo de metatron em cada célula, átomo, molécula do corpo físico de todos vocês aqui dessa live. Ativando o cubo de metatron... Ih, gente, estou fazendo errado. De trás para frente, me perdoem. Vamos lá. Vamos começar. Eu sou um ser divino, participando da frequência de Gaia, Mãe Terra, e peço aterramento, trazendo as energias das seibas e os nutrientes da Terra para calibrar em mim e todos vocês aqui dessa live. Ancorando nossas árvores da vida, abrindo nossas pétalas de luz, trazendo um banho cósmico em nossa consciência. Sou firme em meu propósito divino e sei que existe equilíbrio entre minha alma e Gaia. Firme em meu propósito que está localizado em meu cósmico interno e externo. Eu invoco agora o bem-amado Arcanjo Miguel e suas legões de luz para ativar ao meu redor e deste ambiente sagrado um circuito eletrônico de proteção que é invencível, invulnerável, aonde nenhuma energia de baixa vibração, elemento perturbador, energia desarmoniosa, desqualificada, possa permanecer ou penetrar. Decreto a invisibilidade perfeita para que todo este trabalho se manifeste no amor, na luz, na proteção da hierarquia do bem-amado Arcanjo Miguel e bem-amado das legões de luz. E toda a hierarquia deste trabalho. Eu sou um circuito eletrônico do bem-amado Arcanjo Miguel e bem-amado Arturus. Eu sou a perfeição em meu mundo. Eu sou a presença da fonte divina que me envolve em seu chamejante manto de luz prata, mantendo-me invencível e vulnerável agora e sempre. Eu sou, eu sou, eu sou. Eu me conecto somente com a luz divina do Criador para que eu receba agora e sempre somente a verdade na sua verdadeira pureza, na minha consciência divina, ativando o meu corpo crístico em total conexão com a luz do Criador. Ativando as minhas doze chamas sagradas das pétalas do coração interna e me conectando com o perfeito alinhamento da Mãe Terra no tempo real universal. Ativando o meu Cristo interno e alinhando o meu Cristo interno para que a verdade cósmica acermina o meu eu sou para que eu seja instruída, conectada, entrelaçada na consciência divina dos nossos irmãos Arturianos e minha Grégora de Luz. Eu me conecto insistente com os amados Arturianos para a abertura desta mesa e peço permissão ao arquivo acástico de todos vocês aqui dessa live. Sempre na verdade honra divina, ativa a proteção física, que eu posso afluir com a luz em perfeita a conexão com a minha consciência divina, amparo do plano espiritual criando e Deus Pai e Mãe e Todo-Poderoso. Se está feito, está feito, está feito, assim é e sempre será. Muito obrigada, Rui. E começando a live. Pessoal, dê um like aqui para a gente, tanto no Facebook como no YouTube. O YouTube está online? Tudo! Dê um like para a gente. Sabe por quê? Vocês ajudam a TV Galáctica a crescer e vai chegar para o maior número de pessoas possíveis e vai ajudar todo mundo. E quando ajuda todo mundo, todo mundo fica rico, todo mundo fica feliz, o mundo fica melhor. Porque agora, quase chegando lá em 2020, a gente precisa limpar a grade magnética do planeta. Está muito suja, está com muita reclamação, está com muita escassez, está com muito tudo de ruim. Então, quanto mais pessoas felizes, mais conectadas com o divino, melhor para o planeta Terra. Então, gente, ajudem, fazem você também a parte de vocês. Dê um like, comentem, compartilhem, que vocês vão ajudar a gente e vocês vão ajudar outras pessoas também, tá bom? Eu vou fazer uma oração para abrir os caminhos financeiros urgente, para você que precisa urgente, para ontem. Pessoal, só peço uma gentileza para vocês. Nós regulamos o som, ele não está com grave nem agudo. Aquele que achar que está baixo, o som, nós testamos bastante. Por isso que teve, ó, daqui 10 minutos vai começar, daqui 5. Então, põe um foninho de ouvido. Mas se estão reclamando, porque está baixo. Não, é só uma pessoa só que falou, então eu já estou avisando. Então, se estiver baixo, vocês avisem, porque o Dorinho é temoso, ariano, né? Ó, nós vamos fazer uma oração para abrir caminhos financeiros urgente. Aquela pessoa que está precisando para ontem o dinheiro, para ontem resolver as coisas. Então, agora é a hora, hein? Para quem está desempregado, vamos fazer igual as igrejas? Segura a carteira de trabalho, pega um copo d'água, vamos polarizar. É sério, gente, quando a gente polariza os nossos objetos, aquilo também fica impregnado de informação. Já que você fica lamentando muito, agora vamos trocar. Vamos trocar por coisas positivas. Então, a gente vai fazer uma oração muito poderosa. Vamos lá? E você que é mãe, que tem um filho, pega a foto dele, pega a foto da filha, enfim. Se conecta de qualquer maneira, trazendo e ancorando essa informação para que a gente possa ter rápido, as respostas rápidas lá do céu, vindo lá do céu dos nossos irmãos cósmicos. Vamos lá. Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra e de todas as coisas visíveis e invisíveis, rezo-te hoje com muita fé para me ajudares a alcançar uma difícil graça relacionada com o dinheiro. Queria te pedir para abrir os meus caminhos no dinheiro de modo que consiga resolver de uma vez por todas as minhas dívidas, pagar todas as minhas necessidades, pagar todas as coisas básicas para viver e ainda para ajudar todos aqueles que me amam. Deus, faz com que o dinheiro apareça na minha vida de forma como nunca apareceu. Faz-me que a sorte relacionada com a prosperidade aumente de forma que não precise sofrer mais por falta de dinheiro para viver. Transforma-me numa pessoa diferente, numa pessoa mais inteligente e numa pessoa que se consiga suster sem problema. Abre meus caminhos na prosperidade, na sorte, no dinheiro, na riqueza e em todos os aspectos que esteja relacionada com o dinheiro. E vou dar um adendo aqui. E na sabedoria. Acaba com a miséria da minha vida e atrai para mim e para minha família apenas coisas... Coisas boas. O dinheiro não deveria causar sofrimento, Deus, Todo-Poderoso, mas está me causando uma tristeza incrível que é impossível de controlar. Tu que sofres-te por nós, Deus, tu que deste a tua vida por nós, ajude-me nesta graça. Ajude-me, por favor. Está feito, concretizado, assim é. Qual ferramenta a gente precisa? E deu a própria prosperidade. Nós somos seres de luz, filhos de Deus, Pai e Mãe, ativando em todos nós aqui desta live, todas as possibilidades abundantes em nossa vida. Somos conscientes que conseguimos tudo o que desejamos e atraímos abundantemente as realizações da nossa alma. Prosperidade, saúde e glória divina estão ativadas em nossas células, átomos, moléculas e vibram por todo o nosso corpo de luz e por todo o universo. Qual a outra ferramenta? E fechou. Nós todos aqui desta live somos seres de luz, seres divinos, entregando este trabalho ao comando actoriano, para que entregue no livro sagrado de Deus, Pai e Mãe, que seja reescrita sobre a luz crística e testemunhado pelo nosso Espírito Santo. Agradecendo a sua oportunidade de transformar nosso ser em luz divina, abundância e cura. Perfeito. E aí, já estão mais ricos, gente? Eu quero que vocês comentem aqui nos comentários, tanto do YouTube como do Facebook, até que no Instagram, se alguém já conseguiu arrumar emprego, melhorou o salário, teve dinheiro inesperado, ganhou dinheiro, ganhou na Mega Sena, se ganhou compartilha aqui com a gente também, né? Que todo mundo vai ficar feliz, tô brincando. Dorinho, quer falar alguma coisa? Vou falar, agora vou falar pra vocês, realmente pra quebrar magia, realmente pra negócio direto do Dorinho, né? Que é a minha área. A área, hoje o babado é com o Dorinho. Ó, simpatia cigana para atrair emprego. Pegue uma pera, em seguida corte a fruta em quarto partes iguais. Diga o seguinte com muita fé, assim como eu cortei essa fruta, também corto a energia negativa que me impede de conseguir o emprego que tanto desejo. Na sequência, enterre as partes da pera em um vaso de barro. Prante nele uma muda de planta, comigo ninguém pode. Regue a planta uma vez por semana, orando com muita fé, uma vez a Ave Maria e uma vez o Pai Nosso, até que consiga conquistar seu emprego. Quando fazer a simpatia, em qualquer dia, pode fazer a simpatia em qualquer dia da semana, de preferência quinta-feira ou domingo, horário também de sua preferência. Então essa é uma simpatia cigana pra você conseguir seu emprego, pessoal. Então já pede, já pede direito, já pede assim pra ganhar o dobro do que você imagina. Gente, a gente tem que pensar positivo. Não pode ficar pensando negativo. O que aconteceu no meu Instagram? Obrigado, Andréia. Quer dizer que hoje eu tô mais magro? Tô gostando aí, hein? Nós estamos fazendo dieta. Obrigado, hein? Aliás, na ativação... Nem almoçamos hoje. Na ativação do 1111, a gente viu quando que a gente é papudo, porque aqui o celular ficou na nossa cara. Eu só vi as papas e as rugas. Eita, vaidade! Bom, agora a gente vai pedir pra parte arcangélica. Gente, quando eu tive um problema muito tempo atrás, quando eu separei do pai da minha filha, todo mundo que separa tem, às vezes, um probleminha financeiro, problema de alguma outra ordem também com família. E eu lembro que eu tinha sonhado com o arcanjo Rafael. E o Rafael é da cura. E aí, eu achei tão estranho de ter sonhado com ele. Foi tão vivo, né? Aquele sonho. Que eu comprei um livro ensinando a se conectar com o arcanjo Rafael. E uma das coisas que me deixou bem intrigada, que eles pediam pra gente escrever uma carta no papel branco, sulfite, e escrever com uma pena e água. E fazer os pedidos, dobrar e colocar em um lugar aleatório que a gente ia receber essa bênção. E na época, eu lembro que eu saí de casa, né? E eu não podia voltar pra minha casa pegar minhas roupas. Então, eu tive que alugar um flat todo equipado. Enfim. Mas era uma situação muito ruim que eu tava passando. Como eu acho que toda a separação, né? E aí, eu queria pedir mais harmonia, pra que ele ficasse mais tranquilo, né? Naquela época. Olha o ciúme, ó. Deu saudade, por isso que ela tá falando. Que saudade, o quê? Sai fora. Eu tô contando um caos dos arcanjos. Arcanjo Rafael. E aí, não é que realmente, gente, deu efeito, mas assim, muito rápido, escrevendo essas cartinhas com uma pena e água. E eu lembro, lógico, você acaba lembrando os pedidos que você faz. Eu precisava de harmonia naquele momento. E de fato, gente, foi muito rápido. Então, quando a gente pede pra legião arcangélica, a gente recebe as graças. É, tem tudo isso. Ô, Adriana, você tá passando aqui o banho de cravo, canela e moedas. Mas, veja bem, as moedas, todas as pessoas colocam a mão, entendeu? Então, as moedas têm que ser muito bem lavadas. Já que você tá dando a dica aí, tem que ser muito bem lavada. Eu aconselho, porque, veja bem, o ouro é a canela, né? O cigano considera... Eu não sou cigano de sangue, não, pessoal. Só de alma e coração. A canela é o ouro. Então, a canela que você passou aí, a canela é em pau, viu, pessoal? Que ela tá passando aí, não é em pó, não. Então, as moedas, de preferência, as moedas de cor de cobre, que é boa. Mas, aí, vocês colocam a moeda de molho, gente, ou lavam ela bem lavado, uma buchinha. Pode passar uma buchinha com sabonete nelas, pra tirar a energia das pessoas que pegaram nela. Porque é um instrumento de troca, né? Ela vai e vem. Não, vocês querem que fique com vocês. Então, vocês têm que lavar e falar, essas moedas são minhas. De preferência, vocês escolhem sete moedas ou nove moedas e guardem essas moedas com vocês. Não dê mais pros outros. Então, vocês estão trazendo a energia pra vocês. Vocês cuidaram dela e o dinheiro e o ouro não vai mais embora de vocês. Epa! Eita, a Julie Marielle, aqui no meu Instagram, tá falando que você é um charme com todo respeito. Eu falo aqui porque ele adora elogio, viu? Ele adora. Então, vamos lá? Fazer oração pro Arcanjo Gabriel, pra abrir os caminhos em todos os sentidos. Até pra você, mulher que tá encalhada, você, homem que tá encalhado. Vamos também abrir nesse sentido, porque isso também faz parte da gente ter prosperidade. Se você tá tristinho num pilar da sua vida, começa a desmoronar o resto. Então, vamos também abrir os caminhos. Que alguém aqui no meu Instagram comentou que vai fazer a jornada do amor. Então, vamos lá. Deixa eu só arrumar aqui, porque como eu sou cega, eu tenho que ficar subindo aqui o... É, não adianta. Vamos lá. Arcanjo Gabriel, tu que és pouco recordado pelos crentes e pouco procurado por quem precisa, venho hoje agradecer a tua existência e lembrar a coragem que tiveste em nome desta forte prece de ajuda. Seis que és guerreiro, sei que és lutador e sei que lutas por aquilo que é justo e por esse mesmo motivo que te peço, ajuda para a abertura dos caminhos de minha vida. Preciso abrir meus caminhos de todas as formas. Pensem no que vocês precisam agora. Pode pensar que aqui vai ser os arcanjos. Quero abrir os caminhos no amor, na felicidade, na prosperidade, na saúde e na verdadeira alegria. De preferência em família e ao lado daqueles que mais amam. Peraí, aqui eu preciso... pronto. Para isso, seja possível, sei que preciso afastar de minha vida todas aquelas pessoas que me prejudicam, todas aquelas pessoas que fingem de amigas, mas que de verdade não são e dou-te permissão para arrumares da minha vida todas essas pessoas. Atrai para mim boa sorte para a vida, boa sorte para a felicidade, boa sorte para o dinheiro, para o amor e para a saúde. Limpa todo o meu corpo, remove dele todas as más energias, todas as invejas, todos os feitiços, macumba, que lhe possam ter feito. Purifica minha alma, purifica toda a minha vida, obrigado por meu vírus, arcanjo, Gabriel, obrigado, gratidão. Qual ferramenta a gente precisa, Arthurianos? Opa, pedi uma ferramenta que combina com os arcanjos. Cadê tu, ferramenta? Tá pra cá. Nós somos seres de luz, seres divinos, a serviço de Deus, Pai, Mãe e Todo-Poderoso, ativando em todos nós aqui dessa live o despertar divino para a reconstrução da nova terra em luz, paz, amor e compaixão. Qual outra ferramenta a gente precisa? E fechou. Nós somos seres de luz, seres divinos, entregando este trabalho ao comando actoriano para que entregue no livro sagrado de Deus, Pai e Mãe, que seja reescrita sobre a luz crística e testemunhado pelo nosso Espírito Santo, reordenando o nosso fluxo em ação. Agradecendo esta oportunidade de transformar nosso ser em luz divina, abundância e cura. Perfeito. Torins, quer falar alguma coisa? É, vamos lá. Gente, uma coisa maravilhosa aqui que eu vi agora aqui, ó. Encantamento para alivar as preocupações e ansiedades e emoções que prejudicam vocês, né? Prejudiciais. Esse é um pequeno encantamento para alivar vocês de preocupações, ansiedades, emoção, tudo o que prejudica, né? Estresse, dores no coração. É ótimo para se fazer antes de dormir. Feche seus olhos, respire fundo, altere-se e concentre, imaginando que seus pés estão se transformando em raiz de uma árvore. Sinta-se totalmente conectado com a terra. Deixe todas as suas preocupações e as raízes saírem pelos dedos dos seus pés. E dê a terra e permita que frutifiquem, flutruem para longe de você. Aí puxe todas as suas novas sensações limpas em direção ao centro do seu corpo, seu plexo solar. Agora você está alterando e centralizando. Visualize uma vassoura diante de você. Se você tem a própria vassoura, visualize o local onde você mantém. Pegue em suas mãos. Se você não tiver sua própria vassoura, então apenas visualize qualquer vassoura em sua mão. O que quer dizer sua vassoura é a sua vassoura da sua casa. Porque às vezes você mora na casa da mãe, na casa de um parente, e não é a sua vassoura que você trabalha. Não que a gente está falando que vocês são bruxo ou bruxa, né? Agora você traga essa vassoura ao seu subconsciente. Visualize um quarto vazio ao fundo dos seus pensamentos. Comece a varrer no sentido horário todos os lixos que estão perturbando desde o começo do dia, que parecerá com uma pilha de reflexo. E você vai tirando e varrendo tudo isso para fora do seu quarto. Quer dizer, esse quarto significa você. Visualize agora que nesse momento você está em alta vibração. Você fecha seus olhos. Imagina nesse momento que você está na beira do mar. Onde na beira desse mar você vai sentir uma energia de vários golfinhos chamando você. E você vai sentindo uma luz que vai se abrindo o mar assim. E o golfinho te chamando. Esse golfinho pega nas suas mãos e ele fala, Meu rei, minha rainha, vou te levar no fundo do mar, aonde tem esse castelo. Aonde você é o rei, você é a rainha. E esse golfinho, ele vai colocando você embaixo de uma cachoeira no fundo do mar. Essa cachoeira vai caindo pela sua nuca, pela sua cabeça. E vai tirando todas as energias escuras, tudo o que está perturbando você, sua família. E essa água vai escorrendo, entrando dentro da sua casa nesse momento. Tirando todas as energias negativas que estão atrapalhando você dentro da sua casa. Esse mesmo golfinho, ele mostra uma bolha dourada. Aonde ele vai te colocar dentro. E você é colocado dentro dessa bolha. Aonde essa bolha começa a frutuar, frutuando, frutuando, frutuando. E vai levando você, nesse momento, até o Criador. Aonde o Criador, ele fala com você. Meus filhos, não tenham medo de ficar sem nada. Ou nesse momento, que o trabalho não está dando certo nesse momento. Imagine que nesse momento, eu, o Criador, estou tirando todas as magias, tudo o que tiver de energia negativa dentro da sua casa, dentro da sua vida. E o Criador, ele vai trazendo você de volta. Até onde está o golfinho. E nesse momento, o golfinho pega nas suas mãos e vai te levando para a beira do mar. Aonde você vai sentindo a energia do sol que vai entrando dentro de você. Que mãe Kuanin e mestre Sam vai iluminando a sua vida e a sua casa nesse momento. Graças a Deus. Perfeito. Tem que limpar mesmo essas crenças limitantes que a gente tem em relação à auto-sabotagem. O que que travou? Dorinho, travou alguma coisa? Não, está tudo tranquilo. Vendo face. Estou em tudo aqui, ó. Tá. Bom, agora eu vou fazer aquele salmo que todo mundo conhece da prosperidade. Acredito que vocês conhecem até de cor. E quem conhece de cor, vamos fazer junto? Para ativar bem isso aqui, para que isso chegue assim, ó. Que nem um vento forte na casa de todo mundo que está precisando de prosperidade. Eu adoro o salmo. Fala aí quem gosta de salmo. Escreve aqui quem gosta de salmo. Então, vamos lá. Que é o salmo 23 da prosperidade. Tem gente que já conhece isso de cor, né? Vambora? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pasto. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça. Por amor do seu nome, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Porque tu estás comigo. A tua vara e teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Habitarei na casa do Senhor por longos dias. Qual ferramenta a gente precisa? Acturianos e salmo não tem pra ninguém, gente. Aqui deu uma ferramenta curiosa. Que é a ativação do DNA de vocês. Vamos lá. Nós somos seres de luz, filhos de Deus Pai, ativando em todos nós aqui dessa live a matriz divina e reconectando nossas almas ao nosso espírito e recebendo a recalibração e o perfeito equilíbrio às hélices do nosso DNA divino. Ligando e ativando todos os arquivos em nosso corpo de luz e experimentando o campo quântico ativo em nosso novo estado de ser. Vou desligar. Qual ferramenta a gente precisa? E fechou. Vamos lá. Nós somos seres de luz, seres divinos, entregando este trabalho ao comando acturiano para que entregue no livro sagrado de Deus Pai e Mãe que seja reescrite sobre a luz crística e testemunhado pelo nosso Espírito Santo. Reordenando o nosso fluxo em ação. Agradecendo a sua oportunidade de transformar nosso ser em luz divina, abundância e cura. Quem gosta aqui de salmo? Fala. Eu gosto, a Cláudia Duarte. Quem mais? Existe algum decreto para pessoas fofoqueiras? Ui, existe, Charlote. Boa, gostei. Para o quê? Para as pessoas fofoqueiras sumirem. Não conta mais suas coisas para ela. É só não contar para os fofoqueiros de plantão. Ah, mas eu tenho para... Gente, mas eu vou contar um decreto para você. Eu tenho para tirar fofoqueira. Eu tenho? Tenho. Então fala aqui, ué, a pessoa está perguntando. Ó, gente, para tirar gente fofoqueira da sua vida é muito fácil. São duas coisas. A gente fofoqueira, ela gosta de contar a sua vida que ela ri. Então, o que você vai fazer? Você vai abrir, vai pegar quatro dentes de alho. Não vai ensinar a máquina. Um prato branco, você vai pegar quatro dentes de alho, você vai pegar a cebola e vai abrir em quatro ela e vai pedir assim, espero que nesse momento, que as pessoas que venham falar de mim, sempre sorria, mas aquela pessoa que começar a falar mal de mim, a cebola o que vai fazer? Vai fazer ela chorar. Então, nesse momento, ela vai parar de falar de você, que ela vai ver que toda vez que ela fala de você, o sal, a cebola vai fazer ela chorar e o alho vai espantar ela para ela não falar mais de você. A Doriana Tamborilha ensinou para pegar uma cebola, cortar no meio, colocar o nome do fofoqueiro, fechar, embrulhar com papel no meio e colocar na janela. A partir do momento que você coloca o nome da pessoa, é magia. Eu não estou ensinando magia, eu estou ensinando um jeito de... Mas a Doriana me ensinou isso. Entendeu? Quem sabe isso daí ajuda o fofoqueiro. Não, mas eu estou... Bom, agora vou fazer a oração em homenagem ao Dorin, do Pai Ogum, para abertura de caminhos. Então vamos lá, do Salmo para o Pai Ogum. Está vendo como isso aqui está hoje, flex para todos? Vamos lá. Amado Pai Ogum, pelo seu poder e pela sua força, eu peço neste momento, pela sua ordem, pela sua retidão e que deste momento para frente eu possa, através dos seus caminhos retos, crescer no meu trabalho de uma forma justa e digna e que todos os obstáculos, dificuldades e empendimentos sejam cortados do meu caminho, para que esse trabalho traga sustento ao meu lar e todas as pessoas que dependem de mim, que sua capa me cubra e que sua lança seja a direção do meu caminho. Ogum, Ogunhé, Pai Ogum. É assim que fala? Ogunhé. Otch, esse menino. Qual ferramenta a gente precisa? Olha, aqui foi diretão, hein? Para o pessoal aí que gosta do Ogunhé. Vamos lá. Nós somos seres de luz, seres divinos, entregando este trabalho ao comando actoriano para que entregue no livro sagrado de Deus Pai e Mãe, que seja reescrita sobre a luz crítica e testemunhado pelo nosso Espírito Santo, reordenando o nosso fluxo em ação, agradecendo a sua oportunidade de transformar nosso ser em luz divina, abundância e cura. Perfeito. Agora a gente vai fazer uma oração? Gente, peraí. Vamos aproveitar. Não, não é caso disso não. É que você passou para Ogum, agora eu vou passar o banho para Ogum. Ai, olha, arrasou. Já passou o banho agora, porque é assim, eu vou fazendo conforme, depois ela vai fazer de Santo Expedito, vou fazer também. Estamos aqui do banho. Vocês vão pegar uma espada de São Jorge, vocês vão cortar em sete pedaços e vocês vão macerar ela, vão pegar, macerar e vocês vão colocar ela para fazer o banho. Mas será por quê? Para sair todo aquele sumo do caldo mesmo. E vocês vão ferver durante duas horas. Duas horas vocês vão ferver aquilo ali, ou que seja uma hora, pode ferver. Vocês vão deixar esfriar. Vocês vão deixar esfriar. Você vai coar e aquela mancerada, aquelas folhas, vocês vão colocar no jardim, fazer o pedido para o Pai Ogum. E na hora que vocês tomarem o banho do pescoço para baixo, você pede, me defenda com todas as espadas, me defenda com todas as energias das espadas de São Jorge Guerreiro, Arcanjo Miguel e Ogum. Nesse momento, todas as espadas de Assã e Santa Bárbara, nesse momento, que me protejam. Vocês vão sentir que na hora vai ser uma limpeza, assim, ó, e vai limpar a sua casa. Automaticamente, aquela pessoa que é filho de Ogum, que acredita que não está dormindo direito, vocês vão pegar duas espadas de São Jorge, vão colocar no meio da sua cama, debaixo do colchão cruzado. Quem é filho de Ogum, estou falando bem, filho de Jorge, para vocês dormirem melhor e não ser atacado no sonho. Tá bom, gente? Opa, arrasou. Esses banhos que ele passa é muito bom. Agora, para você que está sem emprego e até aqui que está falando que está com problema de relacionamento, vamos chamar os santos. Esses santos são maravilhosos. Eu também tenho uma história para contar do Santo Expedito, mas não vou contar, senão vai ficar muito grande aqui. Mas eu já fui e já tive uma causa com o Santo Expedito. Então, por isso que eu resolvi colocar a oração do Santo Expedito para vocês arrumarem o emprego e para você que está com problema de relacionamento. Para problema de relacionamento é o seguinte, o Santo ele tira tudo aquilo que está atrapalhando, mas se realmente o relacionamento acabou porque um deixou de gostar do outro, gente, libera, deixa fluir, abre espaço para o novo, porque a gente não pode prender quem não gosta da gente, quem não ama a gente. Então, a gente tem que entender que às vezes, às vezes não, eu acho, essa é a minha opinião, que relacionamento em tempo de validade, igual o iogurte. Estou brincando, estou brincando. Então, vamos lá. Oração de Santo Expedito para arrumar emprego. E para você que quer arrumar um namorado também, uma namorada, vamos lá. Olha, vai ficar forte, hein, essa oração aqui junto com os dacturianos. Vamos, vamos embora. Vós que sois um santo dos aflitos, vós que sois um santo dos desesperados, vós que sois um santo das causas urgentes, protegei-me, ajudai-me, dai-me força, coragem e serenidade. Atendei meu pedido, faça um pedido agora para ele. Eu vou fazer o meu. Pronto. Ajudai-me a superar estas horas difíceis, protegei-me de todos que possuem, perdão, porque eu sou meia cega, eu tenho que aumentar as letras aqui, que possam me prejudicar. Protegei a minha família, atendei ao meu pedido com urgência. Devolvei-me a paz e a tranquilidade. Serei grato pelo resto da minha vida e levarei seu nome a todos que têm fé. Santo expedito, rogai por nós. Amém. Faça essa simpatia para arrumar emprego com muita fé e veja seu pedido ser atendido. Qual ferramenta a gente precisa? Olha, foi direto! Eles gostam dos arcanjos e dos santos aqui, vamos lá. Nós somos seres de luz, seres divinos, entregando este trabalho comandatoriano para que entregue no livro sagrado de Deus Pai e Mãe, que seja reescrita sobre a luz Cristo, que é testemunhado pelo nosso Espírito Santo. Agradecendo a sua oportunidade de transformar nosso ser em luz divina, abundância e cura. Perfeito! Então agora a gente vai fazer os comandos quânticos, que vocês gostam tanto. Vamos sair um pouco da fé, da religião, né? Vamos entrar agora nos comandos quânticos para a gente ativar a nossa abundância divina. Dorinho, você quer falar alguma coisa? Gente, o prato com o alho e a cebola fica dentro de casa, tá bom? Fica dentro de casa durante três dias só, tá? Esse prato com a cebola e o alho. Pode fazer que isso aí dura uns três meses, isso aí. Aí se você sentir que continua as fofocas, aí você faz de novo. Outra coisa, a Samara, não, a Sandra Teixeira, peço para ter sorte para arranjar um relacionamento. Relacionamento, vamos lá! Vocês vão pegar, olha, para fazer um banho agora, hein? Vai pegar três botões de rosa vermelha, meia taça de vinho doce, vinho suave. Você vai pegar três pau de canela em pau. Você vai pegar uma maçã, vai cortar em quatro. Vai cortar em quatro. Você vai ferver bem esse banho, vai ferver muito bem esse banho, com dois litros de água, tá? Vai ferver com dois litros de água. Você vai coar, vai colocar num jardim, depois, tá? Não precisa ser na hora, senão vai esfriar o banho. Você vai colocar o perfume que você mais gosta dentro do banho e vai falar. E vai fazer uma oração que eu vou ensinar agora, hein? Luz cigana que me guia, peço-lhe paz e proteção. Que na estrada da vida das pedras eu faça flores da dor e faça minha força. Com esta força eu lute e chegue à vitória. Luz cigana que me conduz. Não permita que as trevas me alcancem. Traga-me amor e união, saúde e prosperidade. Ajude-me a encontrar a felicidade em todos os meus dias. Que a amada Santa Sara interceda por mim diante do Pai Celestial, para que a minha vida seja sempre abençoada. Meu povo cigano, luz que vem do Oriente, me ajude a caminhar sempre com alegria na alma. Que eu seja luz por onde eu passar. E o que dá minha boca jamais seja proferidas palavras de ódio ou desamor. Mas sim de paz e fraternidade. Que assim seja, que assim se faça. Salve Santa Sara, salve o povo cigano. Opa! Nosso amigo falou aqui, ó. Nosso amigo, o Badriclio, 1974. Nosso amigo, beijo pra você, amigo. Ele já fez um programa aqui com a gente na TV Galáctica. Contou o caso dele afológico. Muito legal. Bom, agora a gente vai fazer o decreto quântico, né? Pra abrir a prosperidade. Então, vamos lá. Aceito o direito de ter um lar confortável e bens que me façam poder desfrutar uma vida feliz. Agradeço a Deus e ao Universo por me darem a oportunidade de recomeçar uma nova etapa em minha vida com confiança em minhas habilidades profissionais e intelectuais. Rogo a Deus, ao Universo e aos bons espíritos que me fortaleçam a cada dia e que ampliem minha visão lógica voltadas às minhas, deve ser necessidade, minhas finanças e que eu possa pagar todos os que devo para que as riquezas comecem a circular em minha vida e em meus negócios. Amém. Assim é. Qual ferramenta a gente precisa? Opa! Deu uma ferramenta aqui que é pra gente se conectar mais com a fonte, mais com a espiritualidade. Nós somos seres de luz, seres divinos, serviço de Deus, Pai e Mãe Todo-Poderoso, ativando em todos nós aqui dessa live o despertar divino para a reconstrução da nova terra em luz, paz, amor e compaixão. Qual outra pra mim a gente precisa? A gente tá com uma visita aqui, daqui a pouco eu mostro pra vocês. Nós somos seres de luz, seres divinos, entregando este trabalho ao comando actoriano para que entregue no livro sagrado de Deus Pai e Mãe que seja reescrita sobre a luz crística e testemunhado pelo nosso Espírito Santo, reordenando o nosso fluxo em ação, agradecendo a sua oportunidade de transformar nosso ser em luz divina, abundância e cura. Eu vou mostrar pra vocês uma visita inesperada. A gente pede dinheiro inesperado, mas vem uma visita inesperada. Vem aqui, Kika. Não vai chorar. Ela tem dorzinha na mão. Ó aqui, ó. Essa aqui é a Kika. A minha cachorrinha linda, né? Parece o bem. Fala oi pro pessoal, Kika. Você quer fazer a mesa com a mamãe? Quer, filha? Pois é, agora desce. Não vai bendar a mamãe, não. Desce. Opa! Gostaram da Kika? Bom, agora vamos fazer uma oração pra abrir os caminhos. Pra todo mundo. São orações quânticas. Pessoal, eu tô fazendo os e-books. A gente já conseguiu organizar a página. Só que aí ele me veio com um detalhe que a gente só pode dar um e-book por mês. Então, eu vou ver de que maneira eu vou fazer esses programas que estão atrasados, junto com esse, pra compartilhar os e-books com vocês. Porque a Nicole tava tendo uma série de problemas de ficar mandando toda hora e recebendo e-mail pra pedir os e-books, né? Às vezes ela também nem tem tempo pra fazer isso. Mas a gente faz o nosso melhor. Tá bom? Então, vamos lá. Vou fazer a oração pra abrir os caminhos. Deixa eu só já deixar preparado aqui pra não ficar cortando. Epa! Essa aqui dá inteira. Vamos lá. Rogo a Deus e aos bons espíritos que desfaçam os nossos empecilhos, crenças limitantes e amarra que estejam bloqueando o acesso a uma vida próspera e confortável. Aceito toda a prosperidade material, a minha destinada e declaro-me, a partir de agora, uma pessoa de sorte na vida financeira. Que as portas da abundância divina se abram com infinitas possibilidades de ganhos ilimitados. Que o trabalho bem remunerado me alcance, que minhas habilidades profissionais sejam valorizadas e possam ajudar outras pessoas a terem a mesma sorte que a partir de agora eu tenho em minha vida material. Está feito, concretizado, selado. Volta e a mente que precisa. E dê a própria da prosperidade. Nós somos seres de luz, filho de Deus, pai e mãe, ativando em todos nós aqui dessa live todas as possibilidades abundantes em nossa vida. Somos conscientes que conseguimos tudo o que desejamos e atraímos abundantemente as realizações da nossa alma. Prosperidade, saúde e glória divina estão ativadas em nossas células, atos, moléculas e vidros por todo o nosso corpo de luz e por todo o universo. Qual a outra ferramenta? Perfeito. Nós somos seres de luz, seres divinos, entregando este trabalho ao comando autoriano para que entregue no livro sagrado de Deus, pai e mãe que sejam inscritos sobre a luz crística e testemunhado pelo nosso Espírito Santo, reordenando o nosso fluxo em ação, agradecendo a sua oportunidade de transformar nosso ser em um divino abundância e cura. Pessoal, eu quero aqui que vocês falhem para mim se vocês já tiveram alguma bênção depois que a gente começou as ativações da prosperidade. No meu YouTube, Karen Rodrigues, eu recebi lá relatos que a pessoa conseguiu emprego, que estava desempregada há muito tempo, que teve uma outra pessoa que já teve três entrevistas de emprego, três ou quatro ou duas, não sei, mas que as coisas já começaram a circular aqui. Então, eu quero que vocês escrevam no Facebook, no YouTube e aqui no Instagram, coloquem o relato de vocês. E se vocês tiveram bênção através da mesa multidimensional, eu vou pedir um favor para vocês. Deem um print nos vídeos, compartilhem nas redes sociais de vocês, para que a gente também possa ajudar outras pessoas e coloquem assim, hashtag TV Galáctica ou hashtag mesa multidimensional turiana. Nós temos muitas pessoas que fazem esse trabalho, não sou só eu, eu dou o curso, né, para poder ajudar as pessoas a se formarem com esse material. Esse material, ele é aberto, ele aceita todos os trabalhos, ele não compete com nenhum trabalho, muito pelo contrário, ele auxilia os outros trabalhos, qualquer forma, pode ser reiki, tetahili, oração, tudo que vocês puderem imaginar é potencializado aqui na mesa. Então, ele não vai competir com nada, ele simplesmente vai agregar e trazer mais energia e resultado para o trabalho de vocês. Então, façam isso para vocês ajudarem a chegar no maior número de pessoas possíveis. E escrevam para a gente também acompanhar o sucesso de vocês. Eu falo para vocês porque eu trabalho com a mesa cósmica cigana, por exemplo. Vocês não estão vendo a mesa cósmica cigana, mas como eu trabalho com o espiritual, ela está aqui, só que no espiritual, ajudando a todos vocês. Eu também, Cláudia, gosto de La Prata, La Oro, La Prata, sim, sempre. E agora eu vou fazer para vocês, gente, a oração dos três arcanjos, dos três arcanjos, circuito de luz e proteção. Olha, isso é muito bom. Arcanjo Miguel, príncipe, guardião e guerreiro, defende-me e protege-me com vossa espada, não permita que nenhum mal me atinja. Protege-me contra assalto, roubo, acidente, contra qualquer ato de violência. Vivai-me de pessoas negativas, espalhai-vos vosso manto e vosso escudo de proteção em meu lar, meus filhos, minha família. Guardai-me meu trabalho, meus negócios e meus bens. Trazemos a paz e a harmonia. Arcanjo Rafael, guardião da saúde e da cura, peço que vossos raios curativos desçam sobre mim, dando-me saúde e cura. Guardai-me os corpos físicos e mentais, livrai-me de todas as doenças. Expande vossa beleza, curativos em meu lar. Meus filhos e minha família no trabalho que executo. Para pessoas com quem convivo diariamente, afastai-me a discórdia e ajude-me a superar conflitos. Arcanjo Rafael, transformare a minha alma e meu ser para que eu possa sempre refletir vossa luz. Arcanjo Gabriel, portador das boas novas, das mudanças da sabedoria e da inteligência. Arcanjo Anunciação, trazei todos os dias mensagens boas, otimismo, fazei-me com que eu também seja um mensageiro, proferindo somente palavras e atos de bondade positivo. Concedemos o alcance de meus objetos, querido Arcanjo Miguel Rafael, que o círculo de luz de proteção que emanam de vós me cubram a minha família e a meus amigos e aos meus bens e toda a humanidade e a todos vocês que estão escutando nesse momento essa oração dos três Arcanjos para vocês, pessoal. Vocês sabem que toda vez que a gente faz oração, é bom a gente fazer um circuito de proteção e quebrantável. O Mestre San Germán tem um livro muito bom no qual ele ensina a fazer esse circuito eletrônico de proteção. Isso daí é porque as frequências planetárias hoje estão um pouco complicadas, porque as trevas não querem liberar a Matrix, não querem deixar sair fora essa Matrix. Mas a gente vai vencer, a luz está vencendo toda hora, a luz não faz guerra, e o importante é que a gente consegue sair dessa Matrix em harmonia e aceder para um planeta, um mundo melhor. Então a última oração, vamos lá? Também é quântica, vamos lá. Ó Deus criador deste universo, estou aqui para te invocar em favor da minha vida financeira. Que do alto da minha cabeça até a planta dos meus pés, que eu seja envolvido com uma corrente da riqueza. Derrame sobre mim o dom da riqueza para que eu veja a tua glória e proclame a tua... Está dando um pitit aqui. E proclame a tua existência por onde eu passar. Deixa eu arrumar o microfone. Vou repetir. Derrame a sua... Derrame sobre mim o dom da riqueza para que eu veja a tua glória e proclame a tua existência por onde eu passar. Que o anjo do dinheiro me vista e coloque em minhas mãos o espírito da sorte para que tudo que eu tocar venha prosperar até que era para dar errado, passe a dar certo. Tu és o dono do ouro e da prata, então venha dos quatro cantos do mundo para me fazer um abençoado e de muitas posses. Manifeste em mim a tua grandeza e me faça ganhar conquistas e enriquecer, porque tu és Deus que soma, multiplica e acrescenta. Foco um pouquinho aqui. Pelo poder e do nome de Jesus Cristo, eu levanto a minha voz e profetizo que a partir deste instante o dinheiro virá em todas as direções em avalanche de abundância em minha vida. A partir de agora, meu destino está selado porque eu sou filho de Deus e que criou todas as riquezas do mundo. Eu vou me tornar muito rico. Então me torne o novo ganhador de todos os prêmios do universo que tenho merecimento pelo teu poder, pois sei que o Senhor pode interferir em minha vida. O que eu te peço e determino que irá acontecer em nome de Jesus Cristo está selado. Qual ferramenta a gente precisa? E fechou. Nós somos seres de luz, seres divinos, entregando este trabalho ao comando acturiano para que entregue no livro sagrado de Deus Pai e Mãe que seja reescrita sobre a luz de Cristo que é testemunhado pelo nosso Espírito Santo, reordenando o nosso fluxo em ação, agradecendo a sua oportunidade de transformar nosso ser em luz divina, abundância e cura. Vou encerrar a mesa aqui, tá? Eu sou ativar a matriz divina em todos os meus corpos em teta, multidimensional, organizando e requalificando todos os nossos chakras, ativando nossa Kundalini Sagrada desde o chakra central de amante da Terra, alinhando o manto de luz eletrônica da presença divina do Eu Sou com o cordão de prata ativado, subindo até o chakra causal, ativando a coluna de Hércules, banhando com a ceiva da Via Láctea todos os corpos multidimensionais, ativando os cristais do chakra coronário com o meu corpo de luz, alinhando minha pineal, meu sistema endócrino, envolvendo o corpo de luz físico, ancorando uma espiral, inserindo a reconexão do DNA sagrado com os 13 filamentos divinos, conectando ao campo atômico da chamatrina, expandindo a consciência, permitindo experimentar o campo da fonte Deus Pai e Mãe em Gaia, ativando e limpando as cargas cromossômicas de luz, alinhando e organizando, recalibrando os corpos em teto e multidimensional, ativando o cubo de Metatron de cada célula, átomo, molécula do nosso corpo físico, ativando o cubo de Metatron em todos os nossos corpos sutis, despertando o nosso corpo de luz para a nossa ascensão, ativando o cubo de Metatron enquanto a gente dorme em todo o nosso ser, curando e regenerando todo o nosso corpo físico, que Metatron acompanhe em toda a ativação do cubo de Metatron. Código alma, código espírito, desativando e limpando todo o arquivo negativo de todos nós aqui dessa live, ancorando prosperidade, sucesso, garra, foco, fé para todos nós aqui. Agradecendo meus irmãos acuturianos por mais um trabalho. E também para quem quer arrumar um relacionamento acuturianos, dá uma força aí para a galera. Está feito, concretizado e assim é. Prontinho. Gente, agora quem quer harmonia dentro de casa? Agora eu vou ensinar o banho para a família. Vocês vão pegar sete pétalas de rosa, vocês vão pegar, se a família é grande, pega quatro litros de água, vocês vão pegar sete rosas brancas, vocês vão pegar um punhado de açúcar e vão deixar ferver. Quando ferver, vocês vão tirar do fogo e vão colocar sete gotas de essência de lavanda e deixe esfriar. E aí, vocês vão tomar o seu banho normal e depois, vocês vão tomar o banho, esse com as rosas, tudo, tirando a energia negativa e ao mesmo tempo harmonizando, porque o branco é a cor de Deus, é a cor de Oxalá, né? Branco é uma cor da energia positiva. Outra coisa, você que quer um banho de proteção, vamos lá. Vocês vão pegar um ramo de arruda pequeno, um de guiné, uma espada de São Jorge, cortada em sete. Como é que vocês vão fazer? Vocês vão picar tudo numa vasilha ou com as mãos mesmo, tá? Depois, despeje tudo em um litro de água. Vocês vão ferver e vão deixar abafado. Quando esfriar, vocês vão coar e vão deixar no jardim. E, gente, novidade para vocês, o Dorinho agora, ele vai dar o curso de ervas de luz e vai dar o curso também... E vai dar o curso também de cristal de luz também, né? Que vai ensinar vocês a trabalhar com cristal e com as ervas também, tá? Tô vendo a data já com a equipe aqui do Galáctica, tô vendo com a Karen também, a data legal para estar passando para vocês. Vai ter tanto o curso online quanto o curso presencial. tá bom, pessoal? Bom, pessoal, é isso. Quero ver todo mundo rico, milionário e coloquem aqui quem conseguiu as graças, coloquem para a gente incentivar as pessoas e façam aquilo. Façam um... Como é que chama? Um print da TV Galáctica, da mesa multidimensional turiana, para que isso fique espalhando lá no mundo todo. A gente quer ver esse planeta, ó, rico, feliz, em abundância, com as pessoas falando verdade, todo mundo se amando. Lembrando que quando a gente está feliz e tem amor no coração, o universo gosta e retribui com tudo que vocês podem imaginar para a gente ser feliz e conquistar os nossos desejos aqui dentro dessa dimensionalidade que é a terceira dimensão, que é a matéria. Tá bom? Beijo de luz para vocês. Espero que vocês todos fiquem ricos. Beijo, até semana que vem. Beijo, pessoal. Eu vi a Doriana entrando aí, gente. Amanhã a Doriana, 8 da noite, está aqui na TV Galáctica, tá, pessoal? Uma boa noite, beijo no coração e até semana que vem, pessoal. Tchau, 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 tchau,